E aí pessoal, eu sou o Benzo Brunquist, chegou a pessoa aqui com um novo vídeo pra vocês Galera, vamos matar esse burro, calma Antes de tudo, deixa eu matar esse burro Eita, quebrou uma espada Calma, mas mata o burro de qualquer jeito Tô aqui com um novo vídeo pra vocês de Minecraft a série Que eu acho que vai ter bastante vezes no canal agora, Minecraft a série Porque é uma série grande, é uma série legal Que eu acho que todos vocês vão gostar Porque vai ter muitas aventuras e coisas do tipo Então, é, eu já dei uma saída aqui, dei uma explorada Eu tava andando em volta Até que eu vi essa estrutura que eu tô com medo de quebrar e cair lava pra caramba Porém, eu acho que deve ter alguma coisa boa Então eu vou dar uma explorada Então eu estou aqui no Minecraft a série Minha casa tá mais pra lá Eu não, eu não, decidi não começar nela porque eu não quis Ali tem um Ender Eu já morri seis vezes E vocês tem falado bastante sobre morrer É, número de mortos, essas coisas e tal Só que galera, eu não tô participando desse Desse desafio deles De tipo, quem vai morrer mais no Minecraft a série Porque Opa Porque eu não vou pra BGS Acho que eu falei Eita, eu caí de vez Calma aí, vamos descer então Já que eu já caí Porque eu não estou participando disso Porque eu não vou pra BGS Eu falei isso no vídeo passado Que eu não iria pra BGS Mas olha só, achei um bolo Que legal A gente já tá explorando meio que uma dungeon Calma aí Eu não tenho nada Eu não tenho armadura, eu não tenho nada Calma E agora? Eu vou pra esse lado de cá Calma Eu tô com medo Tem nada aqui? Ele tem fogo Ali tem um baú Acho que vai dar merda, eu tenho que ter cuidado quando andar por aqui Bolo E terri Pão Acho que é bom conseguir pão um pouco Eu também não ligo pras vezes que eu morrer Já que eu não tô participando disso O problema é deles Que vai pagar a mica eles E, opa, ferro Eu não sei se eu vou minerar um pouco também, né? Vamos pegar aqui três pedras Cinco Que já dá pra fazer uma espada de pedra E picareta de pedra Que eu também já não tenho Pronto Vamos subir aqui Sobe Isso Sobe Sobe Meu Deus Ok Eu também tô meio roca Por isso que minha voz tá meio assim Eu não sei se tá meio fã ou algo do tipo Mas a minha voz tá horrível Vocês não tem noção Pessoalmente tá pior que o vídeo, eu acho Por que que não tá subindo? Foda-se, vamos quebrar tudo Então nem aí também Vamos voltar aqui de volta Pronto Ali tem um dispenser Calma Calma, eu tô com medo Já dá por aqui Opa, baú Uma espada Uma espada que já tá bastante cantada Vou pegar essa slime baú Porque vai que eu preciso pra alguma coisa E olha Peguei uma espada boa Olha pelo lado bom Peguei essa fornalha aqui também Então nem aí Vamos pegar essa fornalha Porque daí eu já não preciso fazer fornalha É essa daqui também Vou pegar duas fornalha Tô bugado na in view, no caso Vamos pegar essa fornalha aqui também E agora? O que acontece? Qual é a história de vida que tem nesse lugar? Vamos correr Eu troquei de teclado Então eu não tô acostumado direito Então por isso que eu tô demorando meio pra fazer as coisas Porque eu sou meio lerda pra me acostumar Com alguma mudança na minha vida Ali tem um bloco diferente Será que tem alguma coisa aqui? Não Bloco diferente Não só um bom sinal Minha picareta já vai quebrar É isso mesmo? Ali tem água Vamos botar uma tocha É, tocha funciona E aqui? Meu, pensei que ia ter baús Mas mais baús E mais coisa pra explorar Mas pelo menos não Então vamos dar a volta Vamos voltar lá E já dá pra gente pegar pelos outros lados Que tem ali Calma Por aqui não tem nada mesmo Será que tem baú com alguma coisa de útil? Sei lá Ah, picareta Essas coisas Não tem bicho também por aqui Eu tenho que olhar por cima Também Tem a parte de cima ainda Tem que dar uma olhada Calma Cogumelo Não preciso Opa, ficou maior A partir daqui ficou Eu tô com medo de escutar alguma coisa Eu também tô com medo Que o barulho do Minecraft esteja alto Mas não tá Eu acho que não Vamos pro lado de cá então Meu, não é tão grande assim Também não tem móveis E não tem tantos baús Eita, e agora? Nada por aqui Aqui também nada Então vamos por aqui mesmo Ué Ah, tem um buraco ali Calma Aqui? Nope Eu também tô com pouca madeira Acho que é pra eu descer por aqui Ah, aqui é o lado que eu iria depois No caso Opa, baú Tem um livro Vamos pegar pão Que daí já dá comida pra gente E string Que eu acho que eu vou precisar bastante Vamos até abrir aqui Já pra dizer que a gente já veio por aqui Vamos botar a tocha Nos lugares que eu já passei Vamos pegar aqui a tocha Calma Deixa eu só quebrar isso aqui Eu dei uma picareta de madeira por isso Aqui uma tocha Já passei por aqui E por aqui Pronto, já passei por esses lados Então vamos descer Que depois dá pra gente subir Né? Não vai ter realmente nenhum boss por aqui Sei lá Algo do tipo pra explorar Algo pra matar Algo Opa Ali tem uma caixa de música Uma caixa de música Eu tô escutando Eu tô escutando zumbi Eu acho que isso é um bom sinal Vamos botar uma tocha aqui no chão Eu tenho uma bright Então não faz diferença pra mim Vou andar com a espada na mão Agora que eu tô escutando zumbis Sumiu o barulho Meu, agora ficou grande o local E agora? Bom Poção de experiência Enderpearl Protection Eu não vou pegar esse negócio Ember Eu tenho um ember Pega esse bloco aqui pra caso eu precise Pra subir em algum lugar, né? Então olha só Aqui tem uma caixa de música Tá vazia Será que aqui tem um som? Olha, aqui tem uma música Beleza Vamos botar a música Vamos escutar a música Sai Vai Batata É uma música de meio que sombria, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram um filme que tem Tan, 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 tan Tan, tan, tan Não Isso aí tá parecendo mais casamento Uma mina Aqui tem uma mina por aqui também, ó Se tivesse uma picareta Eu tava com minerada Opa, um minério Black iron Ah, eu queria pegar iron Mas não dá pra pegar com picareta de madeira E agora? Conseguir mais pra cá Eu tô com medo de me perder também É um problema Calma Aqui, baú Tem bastante comida O que eu mais gosto é comida Então vamos pegar comida Que eu preciso de muita... Achei ferro, beleza Meu, eu tô explorando demais Calma aí Muita comida Muito pão Muita... O que que é isso? Não sei Não vou pegar Muita comida Agora eu não morro de fome, né? O que que é isso? Vou pegar Aquele ali também Aquele é azul Eu tenho um vermelho e tenho um azul agora É... E agora? Vamos seguir pro lado de cá Que eu acho que já vai acabar por aqui Não... É, eu tô dando a volta aqui Vamos botar uma tocha aqui pra dizer que é pra cá Vai, vamos botar várias Pronto, é pro lado de lá Pra caso eu me perder Eu já sei pra onde que tá apontado o lugar Que é pra eu subir de volta Ahn... Ops E agora? Olha! Uma enxatement table Eu tô com medo aqui Eu tô olhando pros lados Que eu quero saber se tem alguma coisa de mais Nada Acho que não vai dar pra pegar aquela enxatement table Mas eu também não quero ela agora Tem um baú aqui, ó Comida Eu tenho bastante comida agora Agora de fome eu não morro Ali tem morcegos Eu vou pegar um morceguinho Se eu matar um morcego Dá pra eu virar um morcego Com o mod Moth Que tem aqui Deixa eu ver se agora dá pra eu voar Vamos lá Aqui dá pra eu voar Beleza Eu não vou me virar agora Porque eu não quero E aqui? Um capacete Eu vou ficar com esse capacete E um poção de regeneração Beleza Vamos usar esse capacete Pronto Água Infinity E agora? Agora acabou o caminho por aqui Acho que essa dungeon é muito grande Pra eu explorar nesse episódio Acho que eu vou ter que explorar em vários Em vários não, né? No próximo Porque eu também não faço vídeos muito longos E também não faço vídeos muito curtos Porque eu sei se vocês curtem Então Madeira Madeira Sai Opa Eu preciso de colobstone Então Lama vermelha Se eu precisar de enfeite, né? Então pronto Eu tô perdendo Acho que eu tô passando por baús E eu não tô prestando atenção Então com certeza Vocês vão ver lá um baú E vão dizer Ah, mas você passou pelo baú E não pegou Desculpa É porque eu não tenho visão de campo Ou campo de visão Algo do tipo Mas tudo bem Então Pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Porque eu não quero explorar muito essa dungeon Não em um episódio Porque eu acho que tem muito mais pra explorar dela Então caso vocês queiram que eu continue Só deixa você lá Que é isso E o canal de todos os participantes Vou estar aqui na descrição E Tchau